Rumores de que o bilionário da Tesla Elon Musk está próximo de comprar o Google estão circulando e deixando muita gente chocada. Elon Musk vem fazendo grandes feitos e inovações na indústria da tecnologia e a compra de uma das maiores empresas desse ramo pode fazer o bilionário ir além em seus projetos. Mas de onde surgiu esse rumor? E caso ele se concretize, será que Musk vai demitir boa parte da empresa igual aconteceu com o Twitter? O Google ficará melhor ou pior após a aquisição de Musk? É isso que vamos descobrir juntos no vídeo de hoje. Então vem comigo que vamos nos aprofundar mais nesse assunto e te mostrar o que acontecerá com o Google caso isso aconteça. Seja bem-vindo ao canal Elon Musk Brasil, meu nome é Diogo e se você gosta de conteúdos como esse, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Mas antes de iniciarmos, preciso te mostrar uma coisa. Esse é o fone Alphapod Pro. Ele está sendo um dos queridinhos dos youtubers e fazendo muito sucesso na internet. Ele possui LED de display inteligente que mostra a porcentagem da bateria e o carregamento dos fones. Possui redução de ruído, é a prova d'água e ainda serve como powerbank. A gente testou esse fone e olha, a qualidade é incrível. E sabe o melhor de tudo isso? Estamos com parceria na loja Clodin Importados e com o cupom ELONBRAZIL10 você consegue 10% de desconto e frete grátis para qualquer região do Brasil. Mas são poucas unidades, então assim que acabar esse vídeo, faça o seu pedido. O link está na descrição. Em algum momento, já passou pela sua cabeça que Elon Musk poderia comprar a maior empresa de mecanismos de pesquisa da história? Bom, eu aposto que você nunca imaginou essa possibilidade. Mas sabemos que Elon Musk é cheio de surpresas e devemos sempre esperar mais do guru da tecnologia, correto? Elon Musk perdeu recentemente sua posição como o homem mais rico do mundo para o dono da Louis Vuitton, Bernard Arnault. Porém, o patrimônio líquido do bilionário continuam sendo inúmeros dígitos e ele tem muito mais riqueza do que nós podemos imaginar. Sua aquisição mais recente já foi um grande motivo para muitos entusiastas ficarem surpresos. Musk comprou e libertou com sucesso o pássaro azul, fechando um acordo com o Twitter e comprando a plataforma de mídia social por incríveis 44 bilhões de dólares. Tá bom, mas nós já conhecemos a história do Twitter e como Elon Musk o comprou. Mas uma coisa é clara após a compra da plataforma. Elon Musk foi aclamado como o herói da liberdade de expressão. Porque após a aquisição, Elon Musk fez um discurso promovendo a liberdade de expressão e reintegrando as antigas bandas no site. O Twitter não é o único lugar onde Elon Musk é o herói. Ele possui uma lista de empresas em que ele é o protagonista, como a Tesla, Neuralink, SpaceX, The Boring Company, entre outras. E se você perguntar aos especialistas e analistas financeiros, eles vão te dizer que tudo que Elon Musk toca, de repente, se transforma em ouro. E o Google estaria apenas entre as empresas sortudas que poderão experimentar seu toque mágico. O Google é uma empresa multinacional de tecnologia especializada em serviços e produtos relacionados à internet. Isso inclui mecanismos de pesquisa, tecnologias de publicidade online, computação em nuvem, software e hardware. Além de seu mecanismo de busca, o Google ofereceu uma variedade de outros produtos e serviços como o Google Maps, que é um serviço de mapeamento de web que fornece informações detalhadas sobre locais em todo o mundo. O YouTube, que permite aos usuários carregar, compartilhar e visualizar vídeos. E-mail, que é o sistema de e-mail da própria plataforma. Google Chrome, que é o navegador da web. E o Google Assistant, um assistente virtual que pode executar tarefas e responder perguntas por meio de comando de voz. Outro aspecto importante do Google é o seu impacto na forma como as pessoas acessam e consomem informações. O mecanismo de busca da empresa tornou-se a fonte de referência para muitas pessoas que procuram informações sobre qualquer tópico, e tornou mais fácil para as pessoas encontrarem o que procuram de maneira rápida e fácil. O algoritmo de pesquisa do Google, que usa fórmulas matemáticas complexas para classificar a relevância e a popularidade dos sites, também tem um impacto significativo na forma como os sites são projetados e otimizados para uma boa classificação nos resultados de pesquisa. O impacto do Google na indústria de publicidade também foi significativo. A plataforma de publicidade da empresa, o Google Ads, tornou mais fácil para empresas de todos os tamanhos colocar anúncios direcionados para clientes em potencial. O modelo de publicidade do Google, baseado em um sistema de pagamento por clique, também levou ao desenvolvimento de outras plataformas de publicidade, que usam modelos semelhantes. Nos últimos anos, o Google também investiu fortemente em inteligência artificial e aprendizado de máquina, com a empresa usando essas tecnologias para melhorar o seu mecanismo de busca, plataforma de publicidade e outros produtos e serviços. O alcance e o impacto do Google podem ser vistos em muitos aspectos de nossas vidas diárias, desde a forma como acessamos as informações, como nos comunicamos e como as empresas comercializam seus produtos e serviços. A inovação contínua da empresa e o investimento em novas tecnologias a ajudaram a permanecer na vanguarda do setor de tecnologia e a manter sua posição como uma das empresas mais valiosas do mundo. Há quem diga que Elon Musk não é mais capaz de liderar mais empresas. Porém, não podemos duvidar da capacidade do bilionário. Musk mostra diariamente que é capaz de liderar grandes empresas. E prova disso é o que ele faz com a Tesla e a SpaceX, que são de todos os meios as empresas mais duras e exigentes. Então, com o Google, ele provavelmente daria conta. E você deve estar se perguntando, Elon Musk é mesmo capaz de comprar uma empresa tão grande quanto o Google? Essa é uma boa pergunta para começarmos respondendo. O Google não é como qualquer outra empresa por aí no mercado. Seu mecanismo de pesquisa revolucionou a forma como nós obtemos e damos informações. Não é necessário explicar muito para entender a influência do Google em todo o mundo. Mas só para você ter uma ideia do que estamos falando, A empresa, que foi fundada em 1998, tem pouco mais de duas décadas e já tem um patrimônio líquido de mais ou menos um trilhão de dólares. E isso está bem acima do patrimônio de Elon Musk, que é cerca de 164 bilhões de dólares. Mas para ele não existe a palavra impossível em seu vocabulário. Ele é um mestre em realizar grandes feitos em meio a grandes dificuldades. Um exemplo foi o que ele fez na SpaceX. Musk era apenas um homem muito rico com um sonho de um dia viver e morrer em Marte. E isso foi o suficiente para dar gás e fazer ele se aventurar em uma indústria que ele sabia muito pouco sobre. Sem mencionar que ele nunca pisou em nenhuma classe aeroespacial. Mas ainda assim, ele tornou a SpaceX a primeira empresa a ultrapassar indústrias espaciais privadas e governamentais na fabricação de foguetes reutilizáveis. E para completar, a SpaceX se tornou líder na indústria espacial, superando empresas como a NASA e a Blue Origin. Então, com esse tipo de força e determinação, ele pode se sair extraordinariamente bem. Trazendo números, por exemplo, a Tesla sozinha faz um lucro de 9.500 dólares a cada carro que vende. Somente em 2021, a fabricante de veículos elétricos vendeu mais de 900 mil carros em todo o mundo. Isso equivale a 8,5 bilhões de dólares por ano. Sem contar suas outras empresas, como o Starlink, The Boring Company, SpaceX e o Twitter. Então, é nítido que Elon Musk tem muitos canais de renda para comprar o Google. Mas por que Elon Musk precisa comprar outra plataforma? O Twitter não foi o suficiente? Bom, o ponto para Elon Musk é que o suficiente nunca é o suficiente. Ele pode ter muito a fazer pelo Google, que foi formado por seus amigos de longa data, Larry Page e Sergey Brin. Bom, agora vamos à parte que interessa. De onde surgiu esse rumor? Em 2013, Elon Musk abordou o Google para vender sua empresa de fabricação de veículos elétricos. quando atingiu o fundo do poço. Mas a equipe da Tesla manteve tudo no escuro para o CEO, até que as coisas chegassem a um breaking point, ou traduzindo, ponto de ruptura. Devido ao ocorrido, Musk recorreu ao Google com uma oferta interessante, oferecendo sua empresa por 6 bilhões de dólares, além de se oferecer para trabalhar para a Tesla por 8 anos, até ter sua terceira geração de carros, como um pacto para o acordo. A Tesla tinha um projeto de lei eminente e estava sangrando o dinheiro do seu CEO, que não poupou nenhuma moeda, até porque queria ver sua empresa prosperar. E nesse momento, a Tesla estava enfrentando queda nas ações. Nessa época, Elon Musk estava quase falindo, pois enfrentava lançamentos espaciais fracassados na SpaceX. Mas o negócio virou, e depois de muitos altos e baixos, temos essas duas empresas gigantes. Também é importante destacar que a SpaceX e o Google já firmaram uma parceria que melhoraria tudo para ambos os negócios, onde o satélite Starlink de Elon Musk forneceria acesso ilimitado à internet para o Google, enquanto o Google forneceria à Tesla os serviços de nuvem, que eles usariam para alcançar inúmeros clientes. O acordo implicava que a SpaceX instalasse algumas estações terrestres na sede do Google, para tornar esta conectividade uma possibilidade. E parece que uma coisa pode levar à outra. E esse pode ter sido o motivo de Musk estar interessado no Google. Além do mais, pessoal, lá fora, na gringa, existem vários sites de notícias e também vários canais grandes no YouTube falando sobre essa possibilidade da aquisição do Google. Então é interessante que a gente fique por dentro. A missão do Google é organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis. E nós sabemos que assim como o Google, Elon Musk tem um propósito e missões parecidas, a fim de tornar o mundo um lugar melhor. E você? O que você acha que vai acontecer caso essa aquisição se concretize? Deixe nos comentários e até o próximo vídeo.